Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no canal Cidades do Mundo. Nesse vídeo vamos apresentar o panorama do município de Darcinópolis, no Tocantins. Municípios que fazem divisa com Darcinópolis são eles Wanderlândia, Palmeiras do Tocantins, Angico, Estreito e Carolina, no Maranhão. A distância até a capital é de 463 quilômetros, foi fundado em 1992, com aniversário da cidade é 13 de junho. A população estimada 2021 é de 6.250 pessoas, a área territorial do município é de 1.641 quilômetros quadrados. Salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 1.6 salários mínimos. FIDEB anos iniciais de ensino fundamental é de 4,8. PIB per capita é de 37.455 reais anual por pessoa. PIB nominal é de 228.367 reais. Frota de veículos registrada no município é de 1.512 veículos. Esse foi o vídeo sobre o município de Darcinópolis, na BR-010, em Tocantins. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de compartilhar em suas redes sociais, deixar o seu like para fortalecer o nosso canal e o YouTube indicar para mais pessoas. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho